Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um livro de 645 páginas, de um diário repetitivo, monótono, sacal, eu diria até um pouco chato, mas que você não consegue largar. Eu estou falando do incrível romance luminoso do Mário Levreiro e a gente tem bastante coisa para falar dele agora. Se liga aí! Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos, ative o sininho de notificação que aí o YouTube avisa você quando chegar vídeo novo como esse, por exemplo. Vamos falar aqui do romance luminoso do Mário Levreiro. Afinal, quem é Mário Levreiro? O que é que esse diário dele está fazendo tanto sucesso? A crítica adorou esse livro. Alguns leitores já vi que abandonaram ele, mas outros também adoraram. De fato, o que é que esse diário tem de tão luminoso, o que é que esse romance tem de tão luminoso, que está trazendo aí muitas opiniões e chamando muita atenção desde que foi lançado no final do ano passado aqui no Brasil. Esse livro é de 2005, foi lançado logo depois da morte do Levreiro em 2004, lá em Montevideo, no Uruguai. E o Mário Levreiro foi um escritor que percorreu muitos estilos literários dos anos 70, dos anos 60, fez algumas atividades pouco glamourosas na vida de um escritor. Um escritor muito marginal ali no Uruguai. E pra mim foi muito difícil reconhecer o estilo dele, a obra dele. Eu só conheço esse livro dele. Tem o Deixa Comigo, que foi lançado pela coleção Outra Língua, da editora Rouco, mas eu não li ainda. E fica mais difícil ainda de reconhecer o estilo dele, quem foi o Mário Levreiro através desse diário. Porque ele pouco fala da obra dele, ele pouco fala do que ele escreveu, ele pouco fala de como foi a vida dele. Ele fala de aspectos muito pessoais, mas não no sentido de resgatar a obra, de falar, de dar referências da obra. Então fica muito difícil você saber quem é o Mário Levreiro através desse livro. Esse pode ser um ponto que deixou alguns leitores um pouco mais decepcionados, porque ele não fala da obra dele aqui, de como foi a obra, alguma coisa assim. Muito menos ele fala de escrita. Porque teve muita gente que associou, que era um escritor com problemas de criatividade e ia explicar meio que técnicas pra escrever. Não tem nada disso. Muita gente, eu acho que nem chegou a ler esse livro e falou demais sobre esse livro. Mas o fato é o seguinte, Mário Levreiro começou a escrever o romance Iluminoso em 1984 e escreveu alguns capítulos do livro. E no ano 2000 ele recebeu da fundação Guggenheim um bom dinheiro, uma bolsa pra escrever durante um ano. A fundação ia bancar ele, ia dar um recurso pra ele se manter e continuar o romance. Só que no ano 2000, 16 anos depois, ele tava numa crise de criatividade e ele não conseguia dar continuidade aos capítulos subsequentes do livro e a conclusão do romance. Até porque as motivações dele em 1984 eram totalmente diferentes, a vida dele era outra, a ideia que ele tinha do livro era outra no ano 2000. E ele resolve escrever o diário, um diário que seria um exercício da escrita que ele iria escrever diariamente pra poder retomar a sua criatividade. O livro, ele é dividido em duas partes, que é justamente todas as mesas que ele escreve o diário. E nessa última parte aqui, que é a menor parte, talvez uns 15% do livro, sejam de fato o romance, os seis capítulos do romance, até a sua obra completa. O que a gente vê aqui é um escritor em apuros, no sentido de não conseguir escrever. Ele começa a escrever o diário, nessa tentativa que eu falei, de tentar retomar a criatividade dele. Mas o que a gente vê é um cidadão já velho, sedentário, que a única motivação dele é escrever, é ficar no computador jogando Paciência ou Free Cell e vendo bastante pornografia, baixando o vídeo de pornografia. Então passam-se os dias, a sequência, o cotidiano dele é esse, de dormir seis horas da manhã e acordar quatro horas da tarde, ligar o computador, ir para o computador, criar programa de computador, resolver problemas do ar-condicionado que não está funcionando, resolver o problema da eletricidade da casa dele que não está funcionando, ou a escolha que ele pega o dinheiro da bolsa para comprar uma poltrona para ele poder sentar melhor, escrever melhor no computador, ou a poltrona velha que quebrou e ele já está com a coluna doendo. Então são fatos bastante comuns e monótonos que vão recheando o diário e você não vê em nenhum momento a evolução desse estilo dele, da escrita dele retomando, ou até mesmo ele falando de como está o processo de escrita do livro. Em resumo, ele faz uma grande definição do que é o ócio. Inclusive, lavando a louça, ele explica aqui na página 120 o que é a definição de ócio para ele. Ele tinha desligado o computador, que era uma tarefa extremamente árdua para ele, passava longas horas no computador sem nenhuma produção, nem algo nada razoável para a vida de ninguém. E ele, lavando a louça, ele começa a refletir aqui e ele escreve. Enquanto estava submerso no trabalho de lavar os talheres, e depois os plásticos e depois os pratos, fiz a descoberta. Descobri que isso, e não outra coisa, era o ócio de que eu precisava. Descobri que o ócio não consiste necessariamente em ficar sentado na poltrona, tenso, esperando a angústia difusa. Que a angústia difusa venha por conta própria, quando tiver que vir, se é que precisa vir. Eu tentava forçar uma situação anímica e por isso fracassava. Tudo bem sentar na poltrona para descansar, ou na outra para ler, quando quiser, quando se tem vontade. Mas se a pessoa faz isso por obrigação, para poder encarar um projeto, como esse da bolsa, isso deixa de ser ócio ou busca do ócio. Ou melhor, a busca do ócio se torna um trabalho, ou seja, um negócio, ou seja, a negação do ócio. Há muitos anos um amigo me explicou que a palavra negócio vinha daí. O ócio em si mesmo não é como eu pensava. Na verdade, não pensava, mas simplesmente agia no sentido errado. O ócio, digo, não tem substância própria. Não é o ente em si mesmo, não é nada. O ócio é uma disposição da alma, algo que acompanha qualquer tipo de atividade. Não é a contemplação do vazio, e menos ainda o vazio em si. É, como posso dizer, uma maneira de estar. Então, uma das características aqui do estilo do livreiro, que até ele diz, se não houver estilo, não há nada, ele tem uma frase interessante, que ele diz isso, que é o grande trunfo do livro, é o grande trunfo do diário. Porque é absolutamente insólito um leitor pegar um livro de 645 páginas, ter todo o trabalho repetitivo que tem aqui, toda a monotonia dele falando de estatísticas de free cell, em 100 partidas, quantas ele ganhou, o joguinho da Microsoft. É absolutamente insano, insólito. Se não for através do estilo, através da forma como ele escreve esse diário, a pessoa não largar esse livro. Eu me sentia distante do livreiro, do livreiro, apesar de todas as idiscrasias dele, do machismo dele, da perversidade que alguns pensamentos dele podem ter, é você como se você se afeiçoasse a um amigo, lendo o diário de um amigo. Então, eu poderia atribuir uma outra característica no estilo do livreiro, que é o carisma. Ele escreve com carisma, você acaba tendo uma certa empatia pela monotonia desse homem, pela agonia dele, pela solidão dele, pelos erros que ele cometeu com a família. Ele fala um pouco disso aqui, desses erros, ele parece um pouco arrependido. E o diário, como gênero textual, ganha, aqui, ao meu ver, um peso muito grande, como gênero literário. Porque não é um diário que os filhos dele pegaram, resgataram depois que ele morreu. Ele fez questão que o diário fosse publicado assim. Ele retirou trechos, retirou excessos, criou, certamente, algumas situações, talvez. Então, ele trabalhou nesse diário. Ele trabalhou o diário como gênero literário. Não foi uma mera condição textual, um mero exercício textual. Ele escreveu o diário como, de fato, um gênero literário. E é absolutamente genial, por conta disso. Porque é muito difícil encontrar esse ponto. De você escrever uma sequência de eventos, durante alguns meses, um ano, como se fosse um gênero literário. por mais que tenha 645 páginas. Ah, tinha que ter 645 páginas. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai entrando nos eventos aqui. Até mesmo os mais simples, que ele fica preocupado com o eletricista, para ajeitar o acondicionado. Mas ele consegue carregar um carisma, no estilo de escrever dele, na objetividade dele, que nos prende muito. Nos prende muito. É um livro, obviamente, para quem gosta de literatura. Se você não tiver um hábito de ler, esse livro é pouquíssimo recomendado. Se você quer um livro, ah, eu quero só para ter um tipo de recriação, um tipo de divertimento. Esse livro não vale trazer nenhuma empolgação de ler, porque a impressão que eu tenho é que o Mário Levereiro escreveu para o Cânone, para o Cânone Uruguaio, para o Cânone Argentino, que ele morou muito tempo na Argentina. Ele até diz que a época mais feliz da vida dele foi morando em Buenos Aires. Ele não se sentia feliz morando em Montevidéu. Então, meio que foi uma resposta para fazer a obra-prima dele, a obra máxima dele. Foi a sua última obra. Eu espero que no Brasil, a Companhia das Letras retome alguns livros dele. Ele tem livros bastante elogiados pela crítica também, nos anos 70. Ele tem o La Cidade, o Paris e o É o Lugar, que são três livros na trilogia bastante elogiados. E ele percorreu esses estilos. Ele tinha um talento muito grande em percorrer para a ficção científica, policial, o romance mais tradicional. Então, Mário Levereiro, de fato, é um grande escritor. Esse romance inaugura uma nova era na literatura latino-americana, eu não tenho dúvidas. vai influenciar muita gente. Já vem influenciando desde 2005. Aqui no Brasil, especialmente, com essa nova edição aqui da Companhia das Letras aqui do Brasil. Então, é isso. Tem a tradução muito elogiada do Antônio Chacharneschi, que também vai dar uma fluidez ao texto, o espanhol-oruguaio para o português. E recomendo demais essa leitura. Fazia tempo que eu não lia um livro tão bom, que me agradasse tanto. E, finalmente, eu encontrei o romance do Minoso e me deparei com esse personagem sui generis, que é o Mário Levereiro. Me conta aí se você conhece alguma coisa deles. Parece que tem uns livros dele para vender na estante virtual, ou em espanhol, não sei exatamente, mas são bastante caros. Tirando o Deixa Comigo, que tem publicação aqui no Brasil, e eu não conheço o outro. Foi lançado pela editora Roco, a coleção Outra Língua. Fica uma coleção bem bacana. Eles reuniram vários escritores não tão grandiosos da América Latina e fizeram essa coletânea de romances desses escritores. Bom, mas, enfim, me indica aí quem é que você conhece do Mário Levereiro se já leu esse romance criminoso. E é isso aí. Compartilha com os amigos. Deixa o like nesse vídeo. E é isso aí. Tchau! Tchau!